Os líderes partidários continuam falando neste período de votação da primeira medida provisória que está na pauta. Senhoras e senhores deputados, normalmente que o horário das lideranças é utilizado para se tratar das questões de natureza política. Entretanto, essa medida provisória que estamos analisando neste momento, ela tem tamanha gravidade e consequências para este país que eu decidi utilizar o horário da liderança do Solidariedade para fazer aqui algumas observações e recomendar que nós não cometamos o absurdo de aprovar esta medida provisória. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil vive uma situação em que a proliferação de empresas estatais, ela acontece de maneira desenfreada. Nós temos atualmente no Brasil, por exemplo, uma estatal responsável pela construção do chamado trem-bala, um trem que no País das Maravilhas do PT e da Dilma, um dia haverá de ligar a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, em uma velocidade dos chamados trem-bala que conhecemos no exterior. E temos essa estatal sem nenhuma atividade, sem trazer nenhum benefício para o país, mas está lá, consumindo o dinheiro público da nossa nação. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil tem hoje cerca de 140 empresas estatais. Muitas delas já deveriam ser extintas e o que nós estamos vendo hoje aqui é uma medida provisória que tem por finalidade autorizar que o presidente da Caixa Econômica Federal, claro, com a diretoria, e o presidente do Banco do Brasil, com a sua respectiva diretoria, possam criar novas estatais. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, para uma empresa estatal ser constituída, ela tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional. E, naturalmente, que isso gera uma discussão e uma possibilidade de se avaliar minimamente a oportunidade de se gastar ou não dinheiro público com a constituição dessa nova empresa. Agora, os senhores imaginem dar a dois bancos, a duas diretorias, a da Caixa e a do Banco do Brasil, o direito de criar novas estatais na área do seguro, na área financeira e até na área tecnológica. E isso, sem dúvida, vai de encontro a toda e qualquer ideia que se possa ter de melhorar o gasto público. Porque o que nós estaremos a fazer aqui hoje, se aprovarmos essa medida provisória, é autorizando a geração de novas empresas, empresas, muitas delas, ineficientes, estaremos abrindo a porta para que se cometam novos atos de corrupção, como foi aquele cometido com a aquisição do Banco Pan-Americano. Nós estaremos aqui elevando o gasto público, trazendo de novo para essas empresas a geração de novos empregos, sem nenhuma fiscalização. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em um momento de crise como esse que o Brasil vem atravessando, em que é preciso, todos sabemos, diminuir o gasto público, não é razoável que venhamos a aprovar esta medida provisória, que na verdade constitui-se em uma caixa preta, porque nenhum de nós sabe quais são os propósitos que fazem o governo encaminhar para o Congresso Nacional, através da medida provisória, a ideia de dar à diretoria da Caixa Econômica e à diretoria do Banco do Brasil o poder para criar novas empresas públicas. Eu espero que em nome da racionalidade, que em nome do bom senso, considerando sobretudo esta desastrada administração e esta crise miserável que estamos vivendo, que venhamos, portanto, a rejeitar esta medida provisória 695. Muito obrigado.